Os policiais do Getop 33, de Sobradinho, do 13º Batalhão, conseguiram aí apreender um menor e prender três indivíduos, viu Wagner? Eles estavam roubando, furtando, na verdade, fios de cobre em uma, vamos dizer, aquelas casinhas de operadoras, sabe, da Oi? Essa é na DF-001, quilômetro 2, que fica ali próximo à academia da Polícia Federal, aqui do Distrito Federal. Eles estavam ali furtando, tirando, na maior tranquilidade, até que um funcionário da Oi percebeu, acionou os policiais militares e que entraram aí em ação. Chegando lá, eles conseguiram apreender esse menor e prender esses três suspeitos. Com eles, Wagner, os policiais encontraram aí 20 metros de cabos de cobre de alta tensão, além de um alicate bem maior, que é para conseguir quebrar, roubar, furtar esses cabos, além de dois alicates pequenos, um jogo de chave de roda, uma faca de cozinha, uma chave de grifo e sete conectores de transformador em alumínio. E tudo, é claro, para eles revenderem e conseguirem faturar aí uma grana com algo que não é deles. Trabalhar ninguém quer não, trabalho, Wagner, que eles tiveram aí para quebrar essa casa, para tirar esses fios, correndo risco ainda de tomar um choque, né? Mas vaso ruim, meu filho, nem para isso serve. Os maiores foram levados aí, então, para a 13ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante, e o menor apreendido para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde agora estão à disposição da Justiça, viu, Wagner? Tchau, tchau.